Que legal, né? A família sai de baixo de volta. Capotilhos, Magda, personagens do humor que já fazem parte da nossa história, né? É verdade, eu tava sentindo muita falta. Como todos sabem, o Ceará é conhecido como a terra do humor. Daqui saíram Chico Anísio, Tom Cavalcante e tantos outros. Mas ainda temos grandes nomes que fazem muita gente sorrir. E hoje o Destaque VM recebe dois grandes convidados. Ô Zé Modé, onde é que você tá, rapaz? Oi, apresentadores do Destaque VM. Eu não digo apresentadores porque pra falar o nome desses dois é a coisa mais difícil desse mundo. Olha, o nome dela é Chrisley. Chrisley, tá vendo? Parece um nome de boneca. E dele, Magda, é Ameiotepe. É Ameiotepe, Ameiotepe. Ó, Magda, é o seguinte. Eu tô aqui no Destaque VM hoje pra mostrar pra vocês alguns dos candidatos que vão participar do Se Viram nos 30, do Vigão do Faustão. É negado aí que a gente é famoso, né? Que nem assim, Zé Modé, né? Então, tá ali, ó. Já tô avistando aqui a turma que tá aqui no Se Chema Verde Bates. E eu vou dar um pulinho lá. Curiosamente, eu vou saber o que é que eles vão fazer. E vamos pra esse camarada aqui? Diga aí, Terra do Sol, como é teu nome? Você é heterossexual, homossexual ou bissexual? É homem. É homem. Você é mágico. Quer dizer que você não é heterossexual? Não é, não. Esse aqui, ele não é heterossexual, ele é corno, né? Você já vira aí que o negócio tá complicado. Aqui, o Aro 13. Aí, mas vem o Aro, ó. É, como é teu nome, Bafete? Até que tu encontrou alguém da tua altura. Não é? E tu só tava lá por causa do chapéu. Então vamos embora. Vamos pra frente. Vem cá, cabecinha. Milenho. Isso aqui é o EP de Vagina. Vou encontrar, vou mostrar. Você é de Odorofia. Pirambu. Pirambu. Terra boa. Terra boa. Como é teu nome, Bafete? Mágico, isso não é. Ah, é mágico? E esse que vai fazer aqui é o quê? É um baralho que eu mando a pessoa pensar numa carta. Eu vou fazer ela sumir a carta que a pessoa vai pensar. Vai, rocha. Cadê? Vai, filma aí a carta que eu vou pensar. É só preciso pensar. Cachinho. Segurei. Vou deitando uma coisa nessa caixinha. Tá vazio. Aí eu vou tirando algumas cartas aqui no baralho. Sim. Eu vou só pensando. Vai decorar uma dessas três cartas. Tá, já decorei. Você vai decorar aí em casa, deu tempo? Eu decorei. Agora eu vou fechar a caixa do baralho e vou tentar sumir a carta que eu fudei para o outro. Vou tentar sumir a tudo. Olha, não só sumiu tua carta, mas todo o baralho. Sumiu. Sumiu tudo. E a minha carta que eu pensei? Até vem. Sumiu. Não só sumiu tua carta, mas... Ah, quer dizer que tu sumiu com a minha carta? É, não só tua carta, mas todo o baralho. Isso, tu é mágico não, mas peladão, mano. Foi bom, foi bom. E tu tá rindo de quê? E tu vai rir por 30 segundos, né? E este camarada aqui, meu filho? Olha aí, tu tá me achando bonito, mas... Você tá me achando com a mídia cológica? Ah, meu filho. É? Eu já tenho. Mas eu quero avisar aqui hoje como é que minha carta. Se tiver aqui é pior, viu? É verdade. E tá batendo ali? É, mano. Vem cá, ô, ô, Otavu. Eu tava te vendo aqui. Como é que ela tem a onu, Otavu? Não tô com o sonho, Cris. E por que essa pedagia é assim? E sabe o que ele tá falando? Em homenagem às crianças, em homenagem às mulheres, em homenagem a todo mundo. E a senhora, minha tia? Vá ter me participado no se ver nos 30 segundos, eu tô aqui só vendo procada. Não, eu não tô vendo nem procada. Eu quero participar que eu tenho uma obra de são de muitos anos. É? Quantos anos são ainda? Pô, 81. Só... O que xa é bueno? Apeza e vai onze, a praia na raça aí. Se o que toi está um com a carpa de engano, Se a vossa cartinha da vossa e no mínimo, trade-se a sua moto no sara, Porque você está no destaque E.M. Como é seu nome? Já ouvi? Eu já ouvi não, isso aqui é gravado. Só não tô no conformado é da conta de ninguém, Quê tem até a vossa... Ah, porra, tá havendo... E o senhor? O que é o nome do senhor? É o de Jacir, não é diferente, senhor. Ah, chama um negócio diferente, o de Jacir. Eu nunca menti, mas. Nunca mentiu? Acho que tá com medo. Também nunca menti. Oi, toda manhã, por dentro, passei na padaria, já lê pra padaria de sistema. Humberto, eu dou 200 reais pra tudo já mentir. Só toda manhã. Eu já ajeitei 500. Tá bem, acabou? Aí, amanhã o tempo. Amanhã o tempo, você viu aí a participação desses candidatos, tá bom? Vamos esperar pra chegar mais uma hora na nossa semana da rua, porque nós vamos ter que ir lá pra dentro, você vai atrasar. É 30 segundos pra chegar. Não chegou, tchau. Fui. Valeu, Zé Loboeste. Daqui a pouco, a gente volta com mais humor aqui no Destaque Venho. Mas agora, vamos invadir o universo da gastronomia.